Muito obrigado boa, pela senhora ter me apoiado Falou que eu ia virar cantor, agora Deus abençoou Olha só os moleque da quebrada, escrevendo rima pra sobreviver Nós tá longe de pé, só quer ver a família bem, e ver a favela vencer Tá com a mão com os moleque, tá logo na quebrada Cantando musga pra caralho, nós não admite falha Esse é o bonde dos irmão-medralha, da onde que eu vim, aqui os maloqueiro É tudo MC, não se ilude pro dinheiro, cantando funk com respeito Pode pá, que Deus vai me dar muita sabedoria pra cantar Eu nunca posso deixar de cantar, pode pá, quem nós vai poder é forgar Aquela nave estilo teto solar, pode pá, que os mandraki nasceu pra forgar O destino foi logo pra praia de Guarujá, chama as bandida, o uísque logo pra nós Tomar, pode pá, que os mandraki vai logo embrazar, naquela praia de Guarujá O mundo não agia, pode pá, que ele capota Lancei uma tereré e uma meiota, pode pá, que nós tá aqui Valos tenta atrasar o maloqueiro MC, mas nunca posso deixar de cantar Porque eu tenho fé, humildade em qualquer lugar Pode pá, que nós nasceu é pra forgar Tocando aquela nave estilo teto solar Pode pá, pode pá Tocando aquela nave estilo teto solar O mundo não gira, pode pá, que ele capota Nós tem uma tereré ou uma meiota Os maluqueiro tentou as navi pra cera Pode pá, que nós também tem um estilo Jaguar Pra passar na quebrada, pode pá, que é nóis Nós não tremo e nem gera mais adentro de um cross O sistema chora, pensa que o menor Da vida sofrida ia ficar parado É no tempo, quando eu vejo os moleque Tacando, mas já não progresso Começa a falar mal, logo é Do meu sucesso, mas sempre mantendo a fé em Deus Que um dia tô probando Que a favela já venceu Olha onde que nós chegou Inspirando no raridade no MC Que é viú da leste, que ele vem do ladrão Os moleque é tudo de verdade Pode pá, sintonia Nós não admite falha Da onde que eu vim Inspiração com as molecada Aqui do vale do sol Nós é verdadeiro Nós simbude pro dinheiro Só canta esses funk com raiz, com respeito Pode pá, que é nóis que tá logo na quebrada O mundão não gira, pode pá, que ele capota Olha só o Melo arroletando de meiota Passando na quebrada Hoje o sistema chora Porque não aguenta ver nossa melhora Mas eu tô indo em busca da de cem Quero ajudar minha família Pode pá, que eu vou além Olha como que os moleque tá na quebrada Nasceu é pra forgar Tem o dom é das palavras Pode pá, que ele capota